O Senhor é tão misericordioso, complacente diante de diversas situações que às vezes nós homens, que às vezes nós mesmos não somos misericordiosos em diversas situações. Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Então nos encontramos mais uma vez aqui no nosso Teózes, Viva de Coriésio, Péreo e Cormaria, nesse dia 19 de julho de 2024, 15ª semana, nesta sexta-feira. O Evangelho de hoje, do capítulo 12 de Mateus, versículos de 1 a 8. Nós já conhecemos o contexto aqui do Evangelho. Os discípulos estavam com fome e Jesus, então, passando numa plantação ali, numa seara, eles começaram a colher espigas e a comê-las, né? Os fariseus veem aquela situação toda, acham aquilo ali uma discrepância e começam, então, a criticar que estão fazendo, então, ali coisas que não podem ser feitas no dia de sábado. Jesus, então, dá o exemplo aqui de Davi. Jesus fala que Davi fez a mesma coisa. Então, por que vocês acusam? Então, para Davi podia fazer, então, para nós aqui não podemos fazer, né? E aí, então, o Senhor diz aqui no final que eu quero a misericórdia e não o sacrifício e o Senhor não quer aqui a condenação dos inocentes, porque o Senhor, Ele é o Senhor de tudo, inclusive o Senhor do sábado. Essa discussão no Evangelho com os fariseus já é bem conhecida de nós aqui. Os fariseus querem, de todo jeito, pegar o Senhor em pequenas coisas para acusá-lo, porque a inveja, né, ela é grande, porque quando você está fazendo o bem, você incomoda. Todas as vezes que você quer fazer o bem, você vai incomodar as pessoas. Jesus aqui, de uma maneira bem, assim, podemos dizer, de uma maneira bem convincente, Ele dá os argumentos, mas Ele não precisava nem dar os argumentos, porque todos os milagres que Ele fez, todas as coisas que Ele fez, já falavam por si só. Para que Ele precisava dar aquele exemplo? Mas Ele fala que Ele quer a misericórdia. Aquele povo, aquelas pessoas que estavam ali com Ele, estavam com fome. E aí então, no sentido espiritual, Rabano Mauro diz o seguinte, Os homens cortam as espigas para comer quando se afastam dos desejos terrenos. Os fariseus aqui estão ligados pelo desejo terreno e acham que essa realidade da vida aqui é isso, quando Jesus está ligado aos desejos eternos, por isso Ele quer o homem vivo, a glória de Deus é o homem vivo, dizia Santo Irineu, por isso que matar a fome ali era a realidade que tinha, senão eles iam morrerem, todos iam morrer porque estavam com fome. Então Jesus usa mais da misericórdia em diversas situações, mais do que a lei. Mas no sentido espiritual, aqui, cortar as espigas e afastar de fato dos desejos terrenos, debulhá-las quando limpam suas almas da concupiscência da carne, comem grãos quando levam para o seio da igreja as almas que acabaram de converter. Esse que é o grande problema. O problema é que nós não vamos conseguir converter ninguém sendo pessoas aonde que a lei está em cima da misericórdia. O Senhor é tão misericordioso, complacente diante de diversas situações, que às vezes nós homens, que às vezes nós mesmos não somos misericordiosos em diversas situações. Eu vejo às vezes pessoas na internet, pessoas na minha vida, que são tão radicais, mas tão radicais, 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 em certos pontos com os outros, que esquecem da misericórdia, que esquecem de ser misericordiosos com os outros e é misericordioso consigo mesmo. É misericordioso consigo, com seus pecados, complacente com seus pecados, até negligente muitas das vezes, mas com o outro não. Com o outro a lei, com o outro a observância radical, misericórdia para mim, que deveria ser ao contrário, o homem maduro, a mulher madura aqui, ela é exigente consigo mesmo, ela exige muito de si mesmo e é misericordioso com o outro. O que você ganha sendo uma pessoa extremamente rígida com o outro? O que você ganha com isso? Você só afasta as pessoas. O que você ganha com isso? Nada. Agora, você sendo rígido com você, tentando observar a lei com você, com o seu exemplo, com o seu testemunho, você pode arrastar muito mais pessoas do que você usando aqui dois pesos, duas medidas, como os fariseus usaram aqui hoje no Evangelho. regidez para com os outros, misericórdia para comigo. É o contrário, regidez para comigo, misericórdia para com os outros. Pela intercessão de São Xabel de Mangueluf, São Padre Pio de Peltrautina, Santa Teresinha, domine no Jesus e o doce coração de Maria, Deus Todo-Poderoso vos abençoe. O Pai, o Filho e o Espírito Santo mande-se sobre vós e convosco permaneça para sempre. Amém. Amém.